Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo, eu tô bem empolgado porque a gente vai fazer mais um unboxing da Magic Yoyo. E o Yoyo que eu tenho na mão aqui, eu nunca joguei com ele, mas ele é lindão, 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 que é o M001 Silencer. Deixa eu abrir aqui, já ir tirando isso daqui, pessoal, esse selo. O que acontece? A Magic tem muito esse costume, né? De dar um nome, digamos assim, numérico pro Yoyo, por exemplo, o nome desse aqui é M001, e dá um nome mais comercial pra ele, no caso, Silencer, certo? Tem também o K2, que é Crystal, tem também o N12, que é Shark Honor, enfim, tem com quase todos os modelos da Magic, basicamente, tá? A gente vai abrir aqui, mostrar a caixinha pra vocês, né? Yoyozinho novinho, sempre é bom, sempre renova os ânimos, cordinha, sempre é bom. Deixa eu ver isso aqui. Acho que isso aqui sempre vem na Magic, né? Manual de instrução pra quem começar a jogar, como colocar a cordinha. Eu acho legal que a Magic sempre vem com essa ideia de realmente dar um auxílio pra quem nunca jogou e tá pegando o Yoyo pela primeira vez na vida, eu acho isso legal. E, lógico, o Yoyo aqui, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Preto com aros, com esse aro aqui. Não é vários metais, eu acho que é tudo o mesmo metal, tá? Mas é encaixado aqui de modo pra parecer outro metal, né? Então, preto, essa parte aqui prateada, essa parte aqui cor de bronze, lindo demais. Aqui parece que é um trevo de três folhas, né? Vocês conseguem ver. Muito legal. Tem uma leve saliência aqui, ó. Magic, Yoyo e Yoyo Style. Yoyo Style? Não sei o que é isso, não. Será que é uma parceria? Agora eu tô na dúvida. É... Silencer. Yoyozinho muito bacana aqui, lindão pra olhar. Eu não tenho as especificações dele de cabeça, que se eu tivesse, eu achar, eu vou deixar rolando aqui, ó, do outro lado. Mas, eu peguei um Hertz aqui da Magic também, pra comparar. Ele não parece ser muito largo, tá vendo? Ó, o Hertz é mais largo, bem mais largo até, do que o Silencer. E, em questão de diâmetro, acho que é a mesma coisa, né? Em questão de diâmetro, é a mesma coisa. Bom, mas eu vou deixar as especificações aí aparecendo se eu achar. É... Gente, eu nem sei se tem outra cor, pra falar a verdade. Eu acho que desse modelo aqui, do Silencer, eu só vi preto até hoje, né? Talvez tenha outra cor, mas eu só vi preto. E olha só, isso aqui já vem com o rolamento Center Track. Vamos abrir ele e mostrar? Porque eu sempre tenho que abrir o Yoyo, dar uma... Abrir um pouquinho aqui, só pra mostrar pra vocês, né? Olha só que bonitão, né? Ainda mais o pad de retorno amarelo, dá um contraste muito bacana pro Yoyo. Em termos de cor, nota 10. Realmente não tem nem o que falar, é sensacional. Eu achei muito lindo. É... Aqui um rolamento, então, Center Track. Vocês estão vendo, ele é retinho nessa parte no meio aqui. E o formato dele é bem bacana, assim. Não é um formato muito comum. Vamos ver aqui. Olha, ele é bem retão nessa parte e bem retão nessa parte aqui, né? São dois cortes grandes que ele tem. E tem mais essa partezinha aqui no meio. Então, legal, gente. Bom, mas... A gente agora já viu as especificações, já falou um pouquinho de Yoyo. Vamos dar uma jogadinha com ele, que é isso que a gente quer ver, né? Como que é esse Yoyo pra jogar. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Hora da gente testar aqui o nosso M001 Silencer da Magic Yoyo, pessoal. Vamos colocar aqui uma... Coloquei uma corda e vamos dar uma jogadinha com esse Yoyo. É... O que acontece? Eu dei uma jogadinha antes de gravar aqui, né? Antes de ligar a câmera. E eu posso dizer que, em uma palavra, é um Yoyo agradável. Um Yoyo gostoso de jogar, sabe? Ele não vai ser aquele Yoyo super mega competitivo, porque ele tem um tamanho um pouco menor do que você esperaria pra um Yoyo competitivo. E, geralmente, o Yoyo competitivo, pelo menos hoje em dia, tem sido o bimetal, né? Que não é o caso desse aqui. Esse aqui até tenta emular a questão de ser bimetal com esse detalhe aqui, com esse acabamento, né? Nos aros. Mas não é outro material. É o mesmo material, é alumínio também, tá? Mas, o que eu posso dizer desse Yoyo? Ele é muito agradável, muito gostosinho de jogar, muito bom. Funciona bem pra um monte de coisa que eu tava testando aqui. Ele é um Yoyozinho de bolso, digamos assim. Ele não chega a ser super pequeno, nem nada do tipo. Mas ele não é um Yoyo grande, então ele tá mais pra pequeno, né? Ele tem a largura alguns milímetros menor do que um Yoyo de tamanho médio, na minha opinião. Mas, assim, dito isso, é um Yoyo muito confortável de jogar. Aquele Yoyo que... Sabe aquele Yoyo que você pega e dá vontade de continuar jogando? Sabe? Despretenciosamente. É um desses Yoyos. Então, ele gira muito bem, tem uma estabilidade boa. Principalmente quando você não bate o Yoyo no dedo com força. Mas, é isso, pessoal. É um Yoyo muito bom, tá? Eu gostei bastante. Ele aguenta as manobras, tá? Que você for fazer. Ele tem um giro muito bom. Ele é um Yoyo, digamos assim. Ele não chega a ser um Yoyo leve. Ele tá de médio pra pesado. Pelo menos como você sente ele na corda. Não é um Yoyo leve. Não é super pesado, nem nada do tipo. Mas ele tá de médio indo pra pesado, eu acho. Pelo menos em questão de sensação, né? Eu nunca sei as especificações dos Yoyos, tá? Mas, assim, gostei de ver. É bem agradável de jogar, bem gostoso de jogar. Ele não vai ser o melhor Yoyo de todos os tempos. Porque, como eu falei, os Yoyos mais, digamos assim, superiores são voltados pra competição. Que não é o caso muito desse. Ele tem um grind ok, né? Ele é um pouco brilhante aqui. Então, o fato de ter um acabamento brilhante faz com que o grind não seja o melhor de todos. Mas, ele aguenta. Vocês conseguiram perceber, né? Ele aguenta um grind sim. Opa. Tá. Então, tem essa questão. Pra manobra rápida, por mais que ele seja um Yoyos meio pesadinho, pra manobra rápida, eu acho que ele vai bem. Ele vai rápido, pelo menos. Testando aqui. Me parece que sim. Me parece que sim. É horizontal. Vamos testar. Assim. Nossa, eu bati no cenário aqui. Assim, pessoal. Deixa eu tentar de novo pra não bater no cenário. Mas, assim. Geralmente, eu gosto de Yoyos mais largos pra jogar na horizontal. Mas, esse aqui, ele gira bem. E tem um fator que eu acho bem importante, que ele não quer entortar. Então, você joga ele na horizontal, ele fica na horizontal. Ele permanece na horizontal. Tá? Então, assim. Eu nunca acerto essa no vídeo. Então, assim. Um Yoyou muito bom. Gostei bastante. Eu acho que é meio que pra todos os públicos, sabe? É uma aposta segura. Assim, você ficou interessado? Ah, será que é bom? Eu acho que vale a pena sim. Tá? Vamos testar mais algumas coisas aqui. Eu acho que ele não vai ser bom pra finger spins, porque ele não tem um formato muito propício, não. Mas, vamos testar. Vamos tentar. É. É esquisito, porque ele é bem retão nessa parte aqui, ó. Que o dedo encaixa. Então, o Yoyou não colabora tanto pra você ter um finger spin bom. Essa parte que é muito reta. Ela não tem a concavidade pro dedo ficar bem no meio. Tá? Mas, assim. Nem só de finger spin vive o Yoyou. Então, eu acho que é só um pequeno detalhe aí. Mas, é um Yoyou muito agradável. Tá? Eu geralmente, eu acho que eu prefiro Yoyous que são maiores. Mas, tendo em vista do tamanho desse daqui, é muito agradável, muito gostosinho de jogar. Então, tá? Mais do que aprovado. Gira bem, não vibra nada. Não vibra nada. Tá? Então, testar algumas coisinhas aqui. É, pra Rejection ele é bom. Tá? Ele funciona bem. Né? A cordinha sai do Yoyou fácil. Deixa eu só desmanchar esse nó aqui que tá feio. E, como ele não é tão grande, pra mamabras corporais, eu acho que ele é uma boa também. Porque ele não fica roçando no braço. Né? Ele não tem um diâmetro tão grande. Então, eu acho legal. Eu acho bom. Eu acho ótimo esse Yoyou, na verdade. E tem um giro muito grande. Então, assim. Um Yoyou muito agradável de jogar. Eu acho que essa é a palavra-chave. E que funciona bastante bem pra tudo. Não vai ser o melhor Yoyou de todos os tempos. Porque, se você for, de repente, pro cenário competitivo, você vai querer um Yoyou que seja um pouquinho mais largo do que esse. Tá? Mas, honestamente, fora isso, é uma excelente opção. E eu fico bem feliz da Magic ter me enviado. Beleza, pessoal? Por esse vídeo a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você se inscreva no canal. Se você assiste aqui os vídeos e não se inscreveu ainda. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita pra visitar o nosso site. Falando de Yoyou.com.br Pra visitar o nosso Instagram. Falando de Yoyou. E, claro, né? Seguir a gente aqui nos próximos vídeos. E nos próximos conteúdos que a gente for disponibilizando. Beleza? Então, se você já jogou com esse Yoyou ou com algum outro da Magic. Deixe nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Certo? E é isso, pessoal. Por esse vídeo a gente fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vamos tentar encerrar com estilo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.